Mikage Senou, também conhecido como Brainwashing Jr. ou também Colégio Cinza aqui no Brasil, foi o terceiro oponente que a Raymond enfrentou no futebol fronteira. Esse time foi introduzido no primeiro jogo barra temporada. O seu capitão é o Sugimori Takeshi, enquanto o seu treinador é o Toyama Shinichiro. Esse time possui certa ligação com tecnologia, utilizando dados para superar seus adversários. Além disso, no primeiro jogo, eles não gastam TP na primeira vez que você enfrenta eles, o que torna complicado você enfrentar eles caso você seja um jogador não muito experiente. O uniforme desse time é um dos que eu considero mais estilosos no primeiro jogo, tendo uma cor cinza bem bonita com alguns detalhes. Os jogadores principais desse time são o capitão e goleiro que eu falei mais cedo, o Sugimori Takeshi, e também o atacante Shimosuro Arata. Uma curiosidade é que esse time aparece novamente em Inazuma Levem Ares no Tembin. Agora com o Sugimori formado, o Arata assume o posto de capitão. Agora que eu introduzi o time para vocês, vamos para o vídeo, lembrando que se você quer me ajudar, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida. Agora fique com todas as técnicas do colégio Mikagese Novo! Inazuma Levem! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL